Escola em Moata para surdos, uma história de resiliência e superação que merece ser conhecida. Diretamente da Austrália, a cativante história envolvendo uma bicicleta, um livro e o impacto em milhares de vidas ao redor do mundo. Em Gana, pastor adventista do sétimo dia, agora um capelão militar de destaque, está redefinindo o ministério pastoral dentro das Forças Armadas. Um menino em Ruanda alcança mais de 2 milhões de pessoas por meio do evangelismo em igrejas e pela internet. Vamos ver agora essas notícias e outras mais, no segundo episódio da Retrospectiva da ANN. Uma bicicleta e um livro impactam a vida de milhares de pessoas em todo o mundo. A cativante história que começou há mais de 100 anos em El Gowra, Austrália, revela uma narrativa que transcende o tempo e as fronteiras. Vamos assistir. Imagine estar neste local há mais de 100 anos atrás, quando o evangelista de literatura adventista entra em cena de bicicleta. Ele não faz ideia de que algum dia sua visita a esta pequena cidade afetaria milhares de vidas no mundo. Eu estou perto de Il Gowra, uma cidade agrícola a 320 quilômetros de Sydney, Austrália. Na década de 1890, um evangelista chamado Philip Rick pedalou com sua bicicleta por esta estrada. Ele conheceu Thomas Kent, um agricultor, que acabou comprando este exemplar do grande conflito. O Sr. Kent se convenceu sobre o sábado e começou a emprestar este livro para seus vizinhos. Ele não conhecia nenhum sabatista, mas escreveu para os editores do livro, e eles lhe contaram sobre um grupo adventista em Sydney. E ele foi visitar, e foi batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Asheville, em 1898. Quando Thomas voltou para casa em Il Gowra, ele reuniu outras famílias e começou uma igreja em sua casa. Mais tarde, eles construíram esta igreja de tijolos de barro. Philip Rick mal sabia qual seria o impacto da venda daquele livro. O legado deste pequeno grupo de agricultores na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na Austrália e em todo o mundo, foi profundo. Entre os seus descendentes estão mais de 100 obreiros. São pastores, educadores, administradores e missionários no Pacífico Sul e em todo o mundo. Igrejas foram plantadas e milhares de pessoas entraram nessas igrejas. Eu só quero agradecer a Deus que Philip Rick, há mais de 100 anos atrás, subiu em sua bicicleta, foi para o meio do nada e compartilhou a linda mensagem de Jesus com o agricultor Tom Kent. Sabe, aquele agricultor era o avô do meu avô. E assim, há um pequeno grupo de nós. Estamos andando de bicicleta, de Washington, D.C. a St. Louis, em homenagem a Philip Rick e seu adorável ministério. E compartilhamos literatura adventista ao longo do caminho. A medida que os planos para o novo prédio da Escola Adventista do Sétimo Dia em Setúbal, Portugal, tomam forma, a cidade se dedica a oferecer não apenas uma estrutura física, mas também a continuação do legado de educação para a eternidade. Todos os dias da semana, Tiago caminha com a filha Laura até a Escola Adventista de Setúbal, em Portugal. Quando ele era mais novo, a educação adventista teve um profundo impacto em sua vida. Foi numa fase muito atribulada da minha vida, onde as coisas estavam muito complicadas para mim e para a minha família. E, literalmente, eu posso dizer que a educação adventista, especificamente, salvou a minha vida, porque algo que estava a ir para um caminho muito perigoso, em vários sentidos. Tiago se aproximou de seus colegas e professores. E, por causa dessa influência, ele convidou Jesus para entrar em seu coração. Até hoje, ele é membro ativo da Igreja Adventista. Então, quando chegou a hora de mandar Laura para a escola, Tiago sabia exatamente onde matriculá-la. Foi uma decisão que tomámos a Tereza, eu, a minha esposa e Deus, que seria impensável eu não colocar a minha filha numa escola adventista, mesmo prescindindo de grandes instalações de escolas privadas e escolas até públicas, muito boas, que nós temos aqui em Setúbal. A Escola Adventista de Setúbal foi inaugurada em 1983. Ela está anexa ao edifício da Igreja Adventista, em uma parte histórica da cidade. O espaço é limitado, com uma área interior comum, uma área de lazer e duas modestas salas de aula que abrigam quatro níveis de ensino. É um colégio muito pequenino, com poucos recursos. Nós tentamos dar o melhor possível às crianças e tentar embolizar da melhor maneira possível este pequeno espaço. Mas sabemos que eles precisam de mais e que eles precisam de outras coisas que outras escolas já têm. E esse é um dos desafios que temos neste momento. Cada manhã, os alunos se encontram na sala comum para começarem o dia louvando a Deus, orando e lendo a Bíblia. É aqui que muitas dessas crianças começam a desenvolver um relacionamento com Jesus. Tudo começa com uma equipe de professores dedicados. Posso ensiná-los não só no conhecimento, mas também a eles crescerem como indivíduos e espiritualmente. Ah, é muito bom. Porque eles interessam-se e eles às vezes procuram na Bíblia e vão lá ver. Jéssica, é aqui? Sim, é aí. Eles ficam todos contentes porque conseguiram encontrar. É muito especial. Aprendi que Ele cuida de nós e toma conta de nós, quando nós nos magoamos ou quando estamos sozinhos. Nós temos de amar-se a Jesus e que Jesus foi uma boa pessoa quando veio aqui à Terra e que Ele vai nos voltar para vir buscar. A amar Ele e que também Ele vai voltar para nos buscar. Líderes Adventistas em Portugal sonham em aumentar o alcance da educação adventista em Setúbal. Nós temos uma educação que se preocupa com a criança no seu todo, no seu desenvolvimento, não só das suas competências académicas, mas também no desenvolvimento espiritual. E cada dia nós queremos mostrar-lhes o amor de Jesus, o que é que Jesus veio fazer a este mundo, veio salvá-las e, ao mesmo tempo, que elas possam transmitir este conhecimento às suas famílias. Nossas escolas são, essencialmente, crianças não-adventistas. No nosso colégio, atualmente, nós temos 37 alunos, 9 são adventistas. Isso é uma possibilidade que nós temos diariamente de mostrar a estas famílias quem é Jesus. Esta pequena escola em Portugal tem um grande potencial. Neste trimestre, uma parte da nossa oferta vai ajudar a construir um novo prédio escolar em uma área importante em Setúbal. Por favor, ore pelo futuro desta escola. O esforço que eles fazem transforma vidas. E, por isso, orem por nós. Contribuam para que esta obra seja possível. Porque aquilo que estamos a fazer aqui é transformar vidas e levar crianças para a eternidade. Obrigado por apoiar este projeto, doando para a oferta missionária. Localizada a 300 quilômetros a oeste de Nairobi, capital do Quênia, está a Escola Muata. Esta escola é uma instituição adventista pioneira para surdos no país. Um espaço notável que recebe e educa estudantes que enfrentaram rejeição e negligência de suas famílias. Conhecido como um dos melhores destinos para safari, o Quênia oferece 50 parques e reservas nacionais épicos, que são o lar de diversos animais selvagens. Com uma população de 54 milhões de pessoas, mais de 60 idiomas são falados no Quênia. Kissi fica a cerca de 300 quilômetros da capital Nairobi e é ao lar da primeira escola adventista do país, a Escola Adventista Mauara para Surdos. Essa escola foi iniciada por um homem que se tornou adventista em 2012. Foi difícil para ele administrar a escola por conta própria. Então, ele a entregou à liderança adventista local, que teve uma visão para o futuro. Nós queremos ter uma escola moderna para surdos, que será uma escola modelo para toda a divisão, porque queremos criar uma instalação moderna, boa, onde qualquer um gostaria de trazer seu filho. Com essa visão, os líderes da igreja buscaram oferecer uma educação cristã de qualidade para a população surda. A Igreja Adventista Mundial trouxe alguns recursos financeiros e começamos a montar estruturas e salas de aula. Foram instaladas duas salas de aulas e, mais tarde, outras duas. Haveria mais duas salas, que serviriam como escritório e sala de funcionários, mas elas foram adaptadas como dormitório, onde os alunos começaram a morar. São dois dormitórios, um feminino e outro masculino. Atualmente, a escola tem 64 alunos. Alguns são rejeitados por suas famílias, porque há uma crença no país que crianças surdas são amaldiçoadas. Nós os buscamos em casa, levamos para a escola, pagamos pelas refeições, damos o uniforme e eles ficam com os outros alunos na escola. Esses alunos costumam vir de origens pobres. Alguns deles são HIV positivo. A escola é o lugar mais seguro para eles. É um lugar onde podem desenvolver um relacionamento com Deus. A instituição é administrada pela Igreja Adventista. Eles têm escola sabatina, culto divino e têm um programa no sábado à tarde. Eles têm culto de oração no meio da semana e cultos de pôr do sol. Então, está organizado de tal forma que os alunos são nutridos espiritualmente pelos professores. Agradecemos porque somos ensinados muito bem pelos professores. Os professores são muito bons. Eles nos ajudam a conhecer sobre Jesus e a aprender sobre a Bíblia. Toda escola tem seus desafios. Para esta escola, o desafio é concluir a construção de um novo dormitório, que foi interrompido por falta de recursos. Na escola, aqui, atualmente, não temos dormitório. Mas o dormitório na escola está em construção. Hoje, o dormitório está prestes a ser concluído. Então, eles usam uma das salas de aula. Tem uma para as meninas, outra para os meninos, para acomodá-los para dormir durante as noites. Mas a sala é muito pequena. Por isso, fazemos muito esforço para tornar os nossos quartos completos, para que possamos mover as camas para o dormitório grande. Pode ser difícil dirigir uma escola, mas mesmo no meio da dificuldade, sempre há uma razão para louvar a Deus. Deus tem estado conosco. Se não fosse pelo Senhor, não seríamos capazes de pagar os professores, não seríamos capazes de prover aos alunos, não seríamos capazes de sustentar as escolas para continuar construindo da mesma forma. Então, o Senhor realmente mostrou Suas mãos capazes. Obrigado por apoiar as ofertas missionárias para esta escola. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Irlanda de compartilhar o Evangelho em uma sociedade pós-moderna assumirá novas dimensões através do projeto Um Salto de Fé. Esta série documental promete cativar os espectadores com narrativas envolventes de fé e destacar histórias autênticas de conversão e transformação. Meu nome é Dan Serb e atualmente sirvo como presidente da missão irlandesa. A missão irlandesa abrange dois países, a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, e temos aproximadamente 1.100 membros. Entretanto, considerando que há uma população de mais de 5 milhões de pessoas dentro de nossa área, há muito trabalho a ser feito. Nos encontramos em um prédio que adquirimos recentemente. Como você pode ver, é apenas um espaço vazio no momento. Mas estamos muito entusiasmados porque acreditamos que isto pode se tornar um centro de influência. Nos últimos anos, especialmente desde a pandemia, os Ministérios Digitais se tornaram uma das áreas de foco mais importantes da missão irlandesa. Para este fim, estamos muito entusiasmados em fazer parte da família do canal Hope Channel. E aqui mesmo onde estamos agora, este é um edifício que compramos recentemente e é apenas um espaço vazio no momento. É nosso sonho poder ter um centro de mídia. No andar de cima, há um espaço dedicado, separado para ser um estúdio e uma sala de produção. Este é um edifício de múltiplos propósitos. No andar de baixo, vamos ter uma livraria. Lá em cima, os escritórios centrais da missão irlandesa. E depois, é claro, do estúdio de mídia. Nosso desejo é ter uma plataforma online onde faremos o upload de programas que sejam relevantes para as necessidades da comunidade. E ao mesmo tempo, que apresentarão os ensinamentos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É nosso desejo também produzir um material com características irlandesas que respondem às necessidades da comunidade local. E, é claro, tem uma aplicação em todo o mundo. Para isso, precisamos equipar o estúdio. Nós temos o espaço do estúdio, mas precisamos do equipamento. Precisamos das câmeras, precisamos de uma sala de produção e de tudo o que isto implica. Portanto, estamos no processo de captação de recursos para este fim. Temos também em mente um projeto que será nosso primeiro projeto como Hope Media Island, que se intitula Um Salto de Fé e apresentará à Igreja, à comunidade maior. Vou deixar Amazon Furtado falar sobre este projeto. Ok, então eu vou começar. Um Salto de Fé é um documentário de longa metragem que explora os múltiplos desafios por trás do crescimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia na Irlanda e na Irlanda do Norte e sua missão de tornar Deus conhecido pelas pessoas em uma sociedade secular. Ele oferece uma visão única da história da Igreja na Irlanda do Norte através dos primeiros missionários que chegaram na ilha. Também conta histórias inspiradoras de fé, conversão e transformação, e eu sei que este será um dos muitos projetos que virão. Gostaríamos de lhe agradecer pelo seu apoio e é nosso desejo poder contribuir para a família Hope Channel com produções provenientes da Irlanda e da Irlanda do Norte. Deus abençoe. O Pequeno Evangelista. Este foi o título dado a Judy, um menino de Ruanda, por um jornalista que, após testemunhar a sua pregação, decidiu criar uma reportagem exclusiva. Você já pregou um sermão? Judy mora em Ruanda e pregou o primeiro sermão com dois anos de idade. Quando ele era bem jovem, ganhou sua primeira Bíblia, uma Bíblia ilustrada. Judy não sabia ler, mas ele amava olhar as ilustrações. Ele escutava a sua mãe contar histórias sobre crianças corajosas na Bíblia. Ele aprendeu a história do menino Samuel que ouviu a voz de Deus. Aprendeu a história do menino Davi que derrotou o gigante Golias. Aprendeu a história do menino rei Josias que amava a Deus e venceu a avó malvada. Aprendeu sobre as crianças que as mães levavam até Jesus para que ele as abençoasse. Judy pensou muito sobre Jesus. Quando ele dormia à noite, muitas vezes sonhava com Jesus colocando a mão sobre ele. Judy aprendeu muito bem as histórias bíblicas. Os adultos perceberam que Judy conhecia a Bíblia. Então, quando ele tinha só dois anos, eles o convidaram para pregar na igreja. Quando ele se levantou para falar, teve medo e ficou com vergonha. Judy engoliu seco e contou a história de como Jonas foi engolido por um grande peixe. Ele ficou tão nervoso que esqueceu partes da história. Mas o professor da escola sabatino incentivou falando Você pregou muito bem! Judy se sentiu encorajada a continuar. Ele estudou as histórias da sua Bíblia ilustrada e as memorizou. Logo, alguém lhe pediu para pregar de novo. Então, Judy encheu a sua sala com todas as cadeiras da casa e pregou para elas, fazendo de conta que estava pregando na igreja. Naquele sábado, Judy se sentiu bem mais à vontade enquanto pregava. Um sábado, enquanto pregava, alguém filmou o seu sermão e postou na internet. Um jornalista viu o sermão e gravou uma reportagem sobre Judy chamada O Pequeno Evangelista. Muitas pessoas assistiram a reportagem e logo Judy começou a receber mais convites para pregar em Ruanda. Judy amava falar sobre Jesus. Ele amava conhecer outras crianças e fazer novos amigos. Ele gostava principalmente de ver as pessoas entregarem o coração a Jesus. Quando Judy tinha sete anos, alguém o convidou para ministrar reuniões evangelísticas em uma cidade distante. Ele teria que pregar todas as noites por sete dias. No início, Judy sentiu medo e pensou que não conseguiria. Então, ele decidiu entregar os temores dele a Deus. Meu Deus, por favor, me dê força em muitos sermões para eu pregar, ele disse. Judy pregou com fé e 24 pessoas foram batizadas. Hoje, Judy tem nove anos. Ele já pregou em mais de 60 igrejas. Mais de duas milhões de pessoas já ouviram os seus sermões, pessoalmente ou na internet. Judy é uma das muitas crianças em Ruanda que contam sobre o amor de Jesus pregando, cantando ou recitando versos da Bíblia. Obrigado por sua oferta missionária para a Escola Sabatina, que ajuda as crianças em Ruanda e em outros países no mundo a ouvirem sobre Jesus. Em Gana, um pastor adventista do sétimo dia, agora um capelão militar de alto escalão, está redefinindo o Ministério Pastoral dentro das Forças Armadas. O Exército raramente é o primeiro lugar que vem à mente quando pensamos em Ministério Pastoral. Mas, em Gana, um pastor adventista chegou ao posto mais alto da capelania no Exército. O Coronel Peter começou seu Ministério de Capelania há 20 anos. Ele alcançou o posto de coronel mais rápido do que qualquer outro capelão antes. Eu subi na hierarquia de tenente a coronel pela graça de Deus. Não que eu seja excepcional, não, não. É porque o Senhor me designou a isso. O cargo do Coronel Peter como chefe dos capelães militares permitiu que ele compartilhasse o Evangelho com militares do alto escalão, líderes do governo e muitos soldados do Exército de Gana. Um dia, um soldado lhe mostrou um talismã dizendo que isso o protegia. O Coronel Peter usou essa oportunidade para falar sobre o poder de Jesus com o jovem. Então eu disse a ele, Isto daqui não é bom? Eu tenho um talismã melhor? É mesmo? Você tem certeza? Eu disse, sim. Se eu lhe der deste, você estará protegido para sempre. E eu orei por ele. Ele retornou de sua jornada e disse, Senhor, agora eu vejo. Na África, chamamos talismã de juju. Ele disse, Senhor, o seu juju é muito poderoso. Eu disse, sim, o meu juju é poderoso e nunca falha? Então fazemos isso. Trazemos Jesus e o Evangelho para as pessoas. Com a ajuda do Coronel Peter, a Igreja Adventista recebeu permissão para construir uma igreja no campus militar. Isso é raro acontecer. Recentemente, a Comunidade Adventista celebrou a promoção do Capelão Peter para Coronel. Após o sucesso dos Capelães Adventistas nas Forças Armadas, a Força Policial e os agentes penitenciários também criaram essas posições. O Capelão da Polícia já está até realizando cultos. Inicialmente, não éramos reconhecidos. Então era difícil sermos vistos como Adventistas reunindo as pessoas para orar. Isso não era permitido. Mas, gradualmente, eles viram algo de bom na Igreja Adventista e logo nos foi permitido estar aqui. Estas oportunidades especiais fornecem um método de influência único por todo o país. O nome da igreja é muito respeitado nas Forças Armadas de Gana. Onde quer que esteja o Capelão Adventista, eles falam, Ah, conhecemos vocês, já ouvimos falar de vocês. E assim, pela graça de Deus, tivemos um grande impacto e a maioria dos soldados adoraria fazer parte da igreja. Muitos soldados estão frequentando a Igreja Adventista por causa do Ministério do Coronel Peter. Por favor, ore pelo trabalho de Capelania em Gana. Deus está usando métodos únicos para alcançar todas as pessoas com o Evangelho. E obrigado por apoiar a missão. Muito obrigado por assistir a ANN. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um canal no YouTube onde você pode assistir ao ANN Vídeo, ANN Indepts e muitos outros vídeos incríveis sobre profecia, saúde e estudo da Bíblia. Basta ir ao YouTube e procurar pela Igreja Adventista. Certifique-se de clicar no botão inscrever-se para nunca mais perder um novo vídeo. E lembre-se, deixe um comentário, um pedido de oração. Nós temos uma equipe dedicada a orar por você. Antes de nos despedirmos, vamos deixar você com uma boa notícia do livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Para que, por meio da perseverança ensinada pelas Escrituras e pelo encorajamento que elas fornecem, tenhamos esperança. Lembre-se, você sempre pode visitar Adventist.news para notícias e vídeos diários. Até a próxima. Fique com Deus e um abraço.